Mão no peito que vai começar o hino do ar Saiam, gente Ela tá solteira, mas não tá caindo Revoada novinha entende, tu bailando ela joga o bumbum Tchururururururu Coração de gelo, mas a rapé quer te caminhar de bebe Mas ainda é cê que não se apaixona por homem nenhum Tchururururururu Olha a deitadinha dela, muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma pra arraba dela Olha a deitadinha dela, muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma pra arraba dela Ela tá solteira mas não tá carente Revoada novinha entende, tu bailando ela joga o bumbum Tchurururururu Coração de gelo, mas a rapé quer te caminhar de bebe Mas ainda é cê que não se apaixona por homem nenhum Tchurururururu Olha a deitadinha dela, muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma pra arraba dela Tchú, 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 tchú tchú, 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 tchú tchú, 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 tchú tchú, tchú, Obrigado.